Música nossa do swing variado que vai chorar em todos os paredões É bom demais, Júnior! Swing variado, o marketing da galera Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Mas a novinha está maluca, os boizinhos estão chapados Só tomando um scobit e descendo até embaixo As novinha estão maluca, os boizinhos estão chapados Só tomando um scobit e descendo até embaixo Ao som do paredão, elas não marcam bobeira Toca esse som, empinando essa rabeta Ao som do paredão, elas não marcam bobeira Toca esse som, empinando vai Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Mas a novinha tá maluca, os boyzinhos tão chapados Só tomando um escobito e descendo até embaixo A novinha tá maluca, os boyzinhos tão chapados Só tomando um escobito e descendo até embaixo E ao som do paredão, ela não marca um bobeira Toca esse som, empinando essa rabeta Ao som do paredão, ela não marca um bobeira Toca esse som, empinando vai Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a novinha fica louca empinando essa rabeta Eita, eita, a minha fica louca, é que não é sarrabeita Baixa aí, nós somos, somos.com Marcelo C10, Tevon C10 Tepi promoções, Sama já passou cidade Swing, variado, batidão, muita galera É bom demais, anjo